Medidas coercitivas atípicas para forçar pagamento de dívida não devem ter limitação temporal, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que as medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte de pessoa inadimplente, podem ser impostas pelo tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor, para efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso cumprir a obrigação do que, por exemplo, não poder viajar para o exterior. Com esse entendimento, foi negado a bescorpos a uma mulher que pretendia reaver o passaporte apreendido há dois anos como medida coercitiva atípica para obrigá-la a pagar uma dívida de honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o processo, a mulher, a filha e o genro dela perderam uma ação judicial e foram condenados em abril de 2006 ao pagamento de honorários advocatícios, estipulados na época em R$ 120 mil, valor que atualmente, com juros e correção monetária, é de R$ 920 mil. Na execução movida pela advogada a quem a mulher deve os honorários, foi alegado que a mãe e a filha são empresárias do ramo de petróleo e combustível e que havia muitas outras execuções ajuizadas contra elas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a ordem judicial de retenção dos passaportes, porque passados mais de 15 anos do início do cumprimento de sentença, a dívida não foi paga e não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados. No habeas corpus submetido ao STJ, a mulher ofereceu 30% dos rendimentos como aposentada e pensionista, equivalente a um pagamento mensal de aproximadamente R$ 1.500 para quitar a dívida e liberar o passaporte. O voto da relatora, a ministra Nancy Andrigui, prevaleceu no colegiado. E ela afirmou que a proposta é até mesmo desrespeitosa, pois seriam necessários 50 anos para a quitação total da dívida e também porque a devedora tem 71 anos de idade, sendo razoável inferir que nem mesmo metade da dívida será paga. De acordo com a ministra, não há nenhuma circunstância fática que justifique o desbloqueio do passaporte da paciente e que autorize, antes da quitação da dívida, a retomada de suas viagens internacionais. Legenda Adriana Zanotto